Fala família MPP! Uma boa noite a todos e seja muito bem-vindo e seja muito bem-vinda a nossa primeira aula específica voltada para o concurso da Polícia Penal de Minas Gerais. Eu sou o professor Marcão, especialista na área de carreiras policiais e o que você vai aprender na aula de hoje é a mesma coisa que eu ensino para milhares de alunos nossos que fazem parte do grupo dos 5%. Com certeza com o método MPP você vai aprender a interpretar e resolver questões de raciocínio lógico da banca Selecom de uma forma rápida e simples e ficar na frente de vários dos seus concorrentes. E para mostrar para você que estamos no caminho certo, que realmente o método MPP funciona, cara, olha o depoimento que eu coloquei aqui para você. Se liga. Olha que depoimento bacana. Rapidex. Sempre tem que ter um depoimento, porque o depoimento é o nosso combustível. É o que mostra realmente que estamos no caminho certo. Então vamos lá. Olha o depoimento aí do Geórgia. Fala a galera do método MPP. Passando para agradecer a imensa gratidão que tenho por vocês. Se liga na parada. Onde me ajudaram muito na prova do último concurso da PM São Paulo. Onde tive a imensa felicidade de quase gabaritar a disciplina. Através do método de ensino de vocês. Muito obrigado. É o que eu sempre falo aqui para os meus alunos. Você precisa muito mais que um curso. Você precisa muito mais que um curso. Você precisa de um método. E isso você vai encontrar aqui. Aqui no Matemática para Passar. Lembre-se disso. Você precisa muito mais que um curso. Você precisa de um método. E isso você vai encontrar aqui. No grupo dos 5%. Beleza? 95% do nosso conteúdo é gratuito. E de muita qualidade. Apenas 5% é pago. Então você vai encontrar esse método. Na íntegra. No grupo dos 5%. Nas aulas do YouTube. A gente mostra um pouquinho ali para você. Do que nós ensinamos. Para os nossos alunos. Mas na íntegra. Você vai aprender. Apenas no grupo dos 5%. Você tem que fazer parte. Desse grupo. Porque esse grupo. É o que vai fazer você chegar. No topo. Então no final. No finalzinho da aula. Vamos trocar uma ideia. Sobre o nosso curso específico. Da Polícia Penal de Minas Gerais. Já lançamos esse curso. Ele está redondinho. De acordo com o edital. Está muito bacana. E com certeza com esse curso. A história com o raciocínio lógico. Será diferente. Beleza? Então fique até o final. Se você está se preparando para esse concurso. Porque no finalzinho a gente vai trocar uma ideia. Legal? Agora família. Está aqui. Se liga. Caneta e papel na mão. Sorrisão no rosto. E para cima deles. Vamos lá. Sem quiri, quiri, corococó. Vamos dar início a nossa aulinha. Beleza? Vamos lá. Conectivos. Está lá no seu edital. Conectivos lógicos. Ó. Temos cinco. Na lógica sentencial. Na lógica das proposições. Temos cinco conectivos lógicos. E através desses caras. Através desses conectivos lógicos. É que a gente vai saber. Se a proposição é verdadeira. Ou se a proposição é falsa. Eu sempre falo isso para os meus alunos. Que raciocínio lógico é mais fácil que matemática. Por quê? Aqui você vai fazer um cálculo. Beleza. Tem a ideia do cálculo. Legal. Só que aqui na lógica. Só tem dois resultados possíveis. Ou é verdadeiro. Ou é falso. Através de uma tabuada. Você vai chegar a essa conclusão. Pô. Essa proposição é verdadeira. Ou essa proposição é falsa. Então cada conectivo lógico tem uma tabuada. Igual na matemática. Pô. A tabuada de três é a mesma coisa da tabuada de sete? Não. A tabuada de três é a mesma coisa que a tabuada de cinco? Não. Então aqui na lógica a ideia é bem parecida. Cada conectivo. Cada operador lógico. Tem a sua tabuada. E obviamente tem um símbolo. Na matemática não tem um símbolo. A multiplicação. É o x. Não é isso? A adição. A cruzinha. Enfim. Então cada conectivo lógico. Cada operador lógico. Terá uma tabuada específica. E terá também um símbolo. Uma representação simbólica. Legal? Então vamos lá. Já está tudo aqui bonitinho para você. Qual é a jogada? Vamos lá. A guerra avisada não mata ninguém. Beleza? Então o que você vai fazer? Você vai anotar. Você vai botar tudo isso aí num papelzinho. Eu vou falando aqui. E você vai anotando. Por quê? Quando você vai anotando. Já é automático. Você vai memorizando ali a parada. Combinado? Então eu vou falar aqui de um por um. E você vai criar um resuminho. Você vai anotar e vai deixar aí do seu lado. Porque é através dessas tabuadas. É através dessas definições que eu vou falar daqui a pouco. É que a gente vai resolver a questão. As questões. Legal? Então vamos lá. Primeiro conectivo lógico é o E. O primeiro conectivo lógico que a gente vai trocar uma ideia é o E. Nomezinho de batismo no E. Cada conectivo lógico tem um nomezinho de batismo. Qual é o nomezinho de batismo do E? Conjunção. Símbolo. Representação simbólica do E. É o chapéuzinho. Beleza. O que diz a tabuada lógica do E? O que diz a tabuada lógica da conjunção? Já anota aí no seu caderno. Tudo V dá V. Caso contrário dá F. Qual é a conclusão lógica que você checa disso? Tudo V dá V. Caso contrário dá F. Que só tem um caso que dá verdadeiro no E. Quando tudo é verdadeiro. Qualquer outra combinação de resultado vai dar falso. Então verdadeiro com verdadeiro no E vai dar verdadeiro. Agora, qualquer outra combinação, verdadeiro com falso, falso com verdadeiro e falso com falso, com certeza o resultado é falso. Então é isso que você tem que memorizar. Pô, só dá verdadeiro se tudo for verdadeiro. Beleza. Então qualquer outra combinação, o resultado será o quê? Falso. Beleza? Então já anota aí. Já coloca aí no teu resuminho. Vamos lá. O próximo cara é o O. Nomezinho de batismo. Disjunção inclusiva. Marcão, esse nomezinho é cobrado em prova? Sim, a banca Selecom adora isso daí. O tio Marco já deu uma olhada, obviamente, na prova. Eu já estou colocando você no caminho, no caminho da vitória. Toca aqui. Vai lá, se liga. Apenas siga o método. É que a gente sabe o que vai acontecer na prova. Então a banca Selecom cobra esses nomes. Você tem que saber. Tá legal? Então qual é o nomezinho do O? Qual é o nomezinho de batismo do O? Disjunção inclusiva. Qual é o símbolozinho do O? O O, o V, o V da vitória. O que diz a tabuada do O? Tudo F dá F. Caso contrário, dá V. Por moleza. Então só dá falso quando tudo é falso. Qualquer outra combinação de resultado vai dar verdadeiro. Então só dá falso quando tudo é falso. Anota isso aí. Caso contrário, vai dar o quê? Verdadeiro. Daqui a pouco você vai ver na prática como funciona. Só anota aí e deixa aí do seu lado. Daqui a pouco a gente vai colocar tudo isso em prática. Beleza? Próximo conectivo. É o O, O. Nomezinho de batismo. Disjunção exclusiva. Qual é o símbolo? Qual é a representação simbólica? É o Vzinho com traço embaixo. É o Vzinho com traço embaixo. O que diz a tabuada? Olha que legal. Iguais da F, diferentes da V. O que seria iguais? Dois verdadeiros ou dois o quê? Falsos. O que seria diferentes? Um verdadeiro e um falso. Legal? Então, anota aí. Como eu falei, que daqui a pouco a gente vai começar a brincar. C, então, cara. Marca um asterisco. Por quê? Esse cara aqui é o ator principal da lógica. Nomezinho de batismo. Condicional. Representação simbólica. É a setinha. O que diz a tabuada do C, então? Verdadeiro com falso, dá falso. V com F, dá F. Caso contrário, dá V. Ou seja, na condicional, no C, então, só tem um caso que dá falso. Verdadeiro com falso. V com F, dá F. Caso contrário, dá V. Aí, tem um mnemônico. Vera. Para você memorizar. Vera. Fischer. É falsa. Legal? Beleza? Então, no C, então, é o único caso que dá falso. V com F, dá F. É o único caso que dá falso. Qualquer outra combinação de resultado vai dar verdadeiro. Você tem que memorizar dessa forma. Só tem um caso que dá falso. V com F, dá F. Então, qualquer outra combinação vai dar verdadeiro. Por exemplo, falso com falso. Vai dar verdadeiro. Porque só dá falso. Só dá falso. Quando é V com F. Quando aparece a vera ficha. Falso com verdadeiro. Falso com verdadeiro. Vai dar verdadeiro. Por quê? No C, então, na condicional, só dá falso quando aparece a vera ficha. Legal? Então, você tem que memorizar isso daí. Vai anotando. Vou até molhar aqui a palavra. Por quê? Você precisa dessa tabuada. Porque é através dela que a gente vai valorar as sentenças, as proposições. E, por fim, o último conectivo. É o C e somente C. Conhecido como bicondicional. Isso é importante. Qual é o símbolo do C e somente C? É a dupla seta. O que diz a tabuada desse cara? Iguais da V, diferentes da F. É o contrário do O. Iguais da V, diferentes da F. O que você entende por iguais? Duas verdadeiras ou duas falsas? O que você entende por diferente? Uma verdadeira e uma falsa. Legal? Então, trocamos aqui uma ideia suave. Trocamos uma ideia suave. Pedi aqui uma cervejinha, um tiro a gosto. Não maltratei ninguém. Tudo lindo. Paz total. Pedi para você anotar com o maior carinho. Porque agora a gente vai brincar. A gente vai colocar em prática tudo isso que eu acabei de falar. Beleza? Vamos lá. Está aqui. Agora começou o nosso treinamento. Aplicando e aprendendo com o método MPP. Treino duro. Jogo fácil. Agora começou o treinamento. Agora a gente vai colocar em prática tudo o que eu acabei de falar. Aí a gente vai treinar aqui, resolver alguns exemplos. E depois é o jogo. Treino duro. Jogo fácil. Qual seria esse jogo, Marcão? Questão de prova da Banca Selecon. A gente vai detonar aqui. Essa aqui é a primeira questãozinha. A gente vai detonar aqui as questões de prova da Banca Selecon. E você vai ver nas questões que tudo o que eu falei aqui nessa aulinha para você vai estar lá. Vai estar lá nas questões da Banca. Beleza? Vamos lá. Começando aqui o nosso treinamento. Exemplo 1. Simbora. Deixa eu ver se está cortando alguma coisa ou não. Vamos lá. Coloque o valor lógico das sentenças abaixo. Aí vamos lá. Letra A. Olha como é fácil. 3 mais 4 igual a 7. Isso é verdadeiro ou falso? Isso é verdadeiro. Ou... Olha o conectivo lógico aqui. Ou... 3 mais 2 igual a 6. Isso é falso. Agora vamos lá. Agora eu vou fazer o cálculo. Aí você tem que olhar aí na tabuada do ou. Para fazer esse cálculo, você tem que olhar na tabuada do ou. O que diz a tabuada do ou? Tudo F dá F. Caso contrário, dá V. Então, verdadeiro ou falso no ou vai dar verdadeiro. Por quê? Porque Deus quis? Não. Porque no ou só dá falso quando tudo é falso. É isso que tem que estar na tua cabeça. No ou só dá falso quando tudo é falso. Então, verdadeiro com falso só pode dar o quê? Verdadeiro. Beleza? Então, a letra A foi para a conta. Vamos lá. Letra B. É só não inventar. É só olhar a tabuada. Vamos lá. 4 mais 2 igual a 9. Isso é verdadeiro ou falso? Isso é falso. Está aqui. E... Já estou ali no conectivo. Agora é o E. Mudou. E... 3 mais 5 igual a 8. Isso é verdadeiro. Qual é o conectivo? Qual é o cara que está ali na parada? É o E. Aí você já tem que estar com tudo na cabeça. O E. Ou a conjunção. O que diz a tabuada do E? Tudo V dá V. Caso contrário dá F. Tudo V dá V. Então, só dá verdadeiro quando tudo é verdadeiro. Beleza. Aí você vai analisar. Você vai fazer aqui o cálculo. Pô, falso. Vamos lá. Falso. Então, pô, falso com verdadeiro no E vai dar falso. Pô, por que vai dar falso, Marcão? Porque no E só dá verdadeiro quando tudo é verdadeiro. Então, falso com verdadeiro vai dar falso. Legal? Agora, vamos lá. Vamos ver se você entendeu a tabuada. Vamos agora para a letra C. 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 2 mais 3 é igual a 5? Então, 1 mais 4 é igual a 3. Agora a gente está no C, então. Está na condicional. Vamos lá. 2 mais 3 é igual a 5? Isso é verdadeiro. 1 mais 4 é igual a 3? Isso é falso. O que diz a tabuada do C, então? O que diz a tabuada do C, então? V com F dá F. Caso contrário dá V. Ou seja, só tem um caso que dá falso. É o caso da Vera Ficha. Não é isso? Aí, vamos analisar aqui a sentença. Apareceu a Vera Ficha? Sim. V com F. Apareceu a Vera Ficha. Então, qual é o mnemônico? Vera Ficha é falsa. Então, V com F dá F. Então, verdadeiro, um falso, um sem, então, vai dar falso. Beleza? Agora, vamos lá. Vou deixar a última aqui para você. Eu me empolgo e saio fazendo. Não deixo nem você responder. Vamos lá. A letra D. Agora, você que vai colocar aí o resultado. 1 mais 4 é igual a 4? Isso é falso. C é somente C. 2 mais 3 é igual a 6? Isso é falso. Vamos lá. Falso com falso, não sei, somente C. Vai dar qual resultado? Coloca aí para mim no bate-papo. Vou até molhar aqui a palavra. Deixa eu ver aqui se está cortando. Não, tem um toque aqui. Tem um toque. Toda hora eu fico olhando aqui para o lado. E aí? Falso com falso, não sei, somente C. Vai dar qual resultado? Aí você tem que lembrar da tabuada. O que diz a tabuada do C e somente C? Para quem está enrolado. Para o aluno escrivão. O agoniado. Cara, se liga. Tabuada da bicondicional. Iguais da V. Diferentes da F. É isso aqui que você tem que lembrar. Iguais da V. Diferentes da F. Então, falso com falso. Falso com falso. Eles são iguais ou diferentes? Iguais. Pois, se eles são iguais, o resultado é o quê? Verdadeiro. Iguais da V, diferentes da F. Então, falso com falso. Tem que ser o quê? Verdadeiro. Por que tem que ser verdadeiro? Porque eles são o quê? Iguais. Legal? Então, o exemplo 1 foi para a conta. Detonamos aqui o exemplo 1, o talento. Agora vamos para o exemplo 2. Legal? E coloca aí, cara. Quando terminar essa aula, deixa aí o seu likezinho. E deixa um comentário aí de como essa aula te ajudou. Isso é muito importante para a gente. E quanto mais likes, quanto mais comentários tem o vídeo, maior relevância vai tendo o conteúdo. E assim nós podemos ajudar mais pessoas. Então, no final, deixa aí um comentário e deixa aí um likezinho de como essa aula te ajudou. Beleza? Vamos lá. O valor lógico da condicional de duas proposições P e Q é definido pela seguinte tabela. Então, todo mundo está vendo aqui a tabelinha. As letras X e Y na última coluna da tabela representam, respectivamente, os seguintes valores lógicos. Então, ele está falando aqui da condicional, né? A setinha é a condicional. O que diz a tabuada da condicional? Vera Fischer é falsa. Ou seja, V com F. V com F dá F. É o único caso que dá falso na condicional. É o caso da Vera Fischer. Então, V com F dá F. Aí a gente vai analisar aqui. Verdadeiro com verdadeiro na condicional. Vai dar verdadeiro. Por que vai dar verdadeiro? Porque não apareceu ali a Vera Fischer. Agora, olha a segunda linha. Verdadeiro com falso na condicional. Pô, verdadeiro com falso na condicional, Marcão. Vai dar falso. Por que vai dar falso? Porque apareceu a Vera Fischer. Cara, é só seguir o método. Olha como é falso. Olha como é fácil. Falso com verdadeiro na condicional. Pô, Marcão. Falso com verdadeiro na condicional vai dar verdadeiro. Por que? Porque não apareceu a Vera Fischer. Falso com falso na condicional, que é a última linha. Vai dar qual resultado? Coloca aí para mim. Vamos ver se você está ligado na aula. Vamos lá. Para a gente dar o fatality. Falso com falso na condicional. Vai dar qual resultado? Pô, Marcão. Falso com falso na condicional. Vai dar verdadeiro. Por que vai dar verdadeiro? Porque só dá falso quando aparece a Vera Fischer. Acabou. Então, o X é falso. E o Y é verdadeiro. Legal? Gostaram? Agora eu quero falar com você que está se preparando para esse concurso da Polícia Penal de Minas Gerais. Quer aprender a interpretar de uma forma rápida e simples as questões de raciocínio lógico da Banca Selecom? Quer ser aprovado nesse concurso? Então, se liga na parada. Se liga na parada. Está aqui o nosso curso específico para a Polícia Penal. Cara, você precisa, o que eu falei no início da aula, você precisa, resumindo, para a gente não ficar aqui de blá, blá, blá. Você precisa muito mais que um curso. Você precisa de um método. Tá legal? Você precisa de um método. E esse método você vai encontrar aqui no nosso curso específico. O que nós oferecemos nesse curso? Nós oferecemos todo o conteúdo lá do edital. Todo o conteúdo bonitinho do edital. Você vai ter acesso a um suporte ao aluno, para você tirar suas dúvidas. Você vai ter acesso ao módulo de matemática básica, para você relembrar aquela matemática lá da tia Teteca. Porque como é que você vai saber fazer os cálculos de porcentagem, se você não sabe trabalhar com números decimais? Então, está interligado. Por isso, por isso que os alunos não conseguem ali progredir com a matemática. Porque eles negligenciam a matemática básica. Então, o primeiro curso que você vai ver aí é o de matemática básica. Para você aprender a trabalhar ali com números decimais, fazer as continhas com vírgula, tudo isso. Então, se parássemos aí o curso, o nosso curso específico, já seria sensacional. Só que nós fomos além. Esse curso está com dois bônus. O primeiro bônus é um e-book. É um e-book com foco na banca Selecom, com questões resolvidas de raciocínio lógico em PDF. E o segundo bônus é incalculável. Dobramos o prazo do seu curso. O curso era de seis meses. Agora, você terá um ano de acesso. Ou seja, até janeiro você vai estar lá com o seu curso na área do aluno. Você vai poder estudar tranquilamente. Mas, geralmente, são seis meses. Só que nós dobramos o prazo pensando aí na sua prova que é em janeiro. Então, se nós fôssemos cobrar por tudo que nós oferecemos, o seu investimento hoje, de boa, seria mais de 700 reais. Só que hoje, você está levando tudo isso por 12. Deixa eu ver aqui. Até coloquei. Eu nem acreditei que esse é o preço. Isso é 12 de R$19,78, a menos que uma pizza do final de semana. Ou R$19,7 à vista. Esse é o valor para você gabaritar o raciocínio lógico da banca Selecom. Agora é com você. O Júnior já está colocando aí no chat o link do curso, o número do WhatsApp dele. Eu sempre coloco aqui também na telinha, 021-9702-99443. Aí você manda uma mensagem para ele. Eu quero polícia penal de Minas Gerais. Manda uma mensagem para ele aí no privado que ele vai te ajudar, ele vai te auxiliar da melhor maneira possível. Legal? Beleza? E agora vamos lá para as questões, falar aqui das questões de prova da banca Selecom, que é a segunda parte da nossa aula. Essa parte aqui, ela é exclusiva para os nossos alunos que fazem parte do grupo dos 5%. Então, para você que faz parte do grupo dos 5%, daqui a pouco vamos colocar para você a segunda parte dessa aula para você maratonar aí no seu curso. Lá na área do aluno, quando você entra lá nas disciplinas, é só você procurar lá, aulas do YouTube. Vai estar lá dentro, tá? Aulas do YouTube. Vai estar lá dentro essa segunda parte para você maratonar. Legal? E também foi uma forma que nós encontramos de estar sempre atualizando aí o nosso conteúdo. Além das questões que já tem no curso, que já está completasso, a gente vai aprimorando com essas partes exclusivas para você, repetindo, para você que é aluno. Então, aí, mais um motivo para você virar aluno, mais um motivo para você fazer parte do grupo dos 5%. E agora, é a nossa mensagem, né? É aquela mensagem que eu sempre deixo aqui para os nossos alunos. Mas antes da mensagem, até esquecendo, tá? Para você não ficar triste, tá? Quer ter acesso ao resumo dessa primeira parte, da parte 1 da nossa aula? Quer ter acesso ao resumo da parte 1? Entre para o grupo VIP da Polícia Penal de Minas Gerais. O Júnior está colocando aí o link do grupo VIP, tá? Entre para esse grupo, porque daqui a pouco eu vou estar disponibilizando o resumo da aula. Pô, mas o que seria o resumo da aula? Todas as minhas anotações, tá? Eu vou disponibilizar esse material em PDF com todas as minhas anotações para você. É o resumo da aula. Então, se você ficou interessado e quer pegar esse material, entre agora mesmo para o grupo do WhatsApp. Ele está colocando aí no chat, aí para você. Beleza? E a nossa mensagem. Olha que lindo. Aprender é a única coisa que a mente não se cansa, não tem medo e nunca se arrepende. Beleza? Um forte abraço. Não espere muito para tomar essa decisão, porque a prova é em janeiro. Pô, tem um tempo bacana aí para se preparar. E, cara, vamos juntos que esse ano é tudo nosso. Legal? Beleza? Insista, persista e não desista. Matemática é o quê? Para passar. Valeu, família. Abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.